Ruxinol Para aprender, coitadinho, comigo a cantar o fado Para aprender, coitadinho, comigo a cantar o fado Contigo quero aprender a dar as voltas do fado Contigo quero aprender a dar as voltas do fado E por isso vim fazer ninho só do teu piado Oiça lá, seu descarado, aqui não aprende nada Oiça lá, seu descarado, aqui não aprende nada E tenha muito cuidado não tente passar da escada E tenha muito cuidado não tente passar da escada Olha, não fiques zangada por eu ser bisbioteiro Treinei-me a deitar a escada com o meu irmão que é bombeiro Treinei-me a deitar a escada com o meu irmão que é bombeiro Já tenho fogo apagado, já se extinguiu o calor Já tenho fogo apagado, já se extinguiu o calor Ora vai para o outro lado com teus arrufos de amor Ora vai para o outro lado com teus arrufos de amor E agora vai para o outro lado com o meu irmão que é bombeiro